A Juseng, que é a Junta Comercial de Minas Gerais, colocou o governador Valadares na oitava posição no estado como a cidade que mais criou empresas em 2023 até agora, né? Foram mais de 530, o que revela uma pesquisa divulgada recentemente. Olha que reportagem interessante aqui, pode balançar. Entre as empresas abertas na cidade está a da Elisete, voltada à venda de utilidades e decoração. A loja está no bairro São Paulo há menos de um mês. A empresária conta que foi um sonho realizado. É o que eu falo, é tudo, né? Com pesquisa, com planejamento, não tem como dar errado. Ah, sempre foi um sonho, né? Trabalhar com tanta coisa linda, né? Com decoração, sempre gostei muito. Então, resolvemos, planejamos e chegamos até aqui, graças a Deus. Os dados divulgados pela Juseng e a Junta Comercial de Minas Gerais revelam que em governador Valadares foram abertas 536 novas empresas entre janeiro a junho deste ano. E para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, os números são bem significativos. Isso mostra que a cidade tem alcançado um melhor patamar em relação ao seu ambiente de negócios. A gente está com um ambiente de negócios que favorece a abertura de empresas, tem sido mais rápido, mais prático abrir empresas aqui. Isso quer dizer que estão gerando resultados, né? As políticas de desburocratização, de incentivo a esse ambiente de negócios mais favorável. Da região do Vale do Rio Doce, governador Valadares se destaca como a melhor cidade em questão de abertura de empresas. A nível estadual, o município aparece em oitavo lugar. É uma cidade que tem muita gente empreendedora, né? Que está buscando oportunidades, melhorar na vida. E a gente sabe que o Valadares tem essa característica muito de empreender. E aí temos esse número, né? Também gente de fora vindo para cá e vendo aqui como um celeiro de oportunidades. Isso é muito gratificante. No acumulado dos últimos cinco meses, a Juseng aponta que quase 35 mil e 600 empreendimentos entraram para as estatísticas de novas empresas em todo o estado de Minas Gerais. Aí, né? É, Valadares despontando aí, né? Empresas novas.